O Bauri Malerai é uma pintura primitiva, com ramos, flores e ornamentos muito singelos e coloridos. Sem grandes detalhes, com pinceladas bem características. Essa pintura passou pela Renascença, pelo Barroco e por outras estéticas, até chegar à arte e artesanato contemporâneo. Quem visita Ouro Preto e Tiradentes pode constatar grande profusão de pinturas deste estilo. Vai poder observar também que é grande a procura por peças que relembram esta época. Nós vamos agora ensinar a fazer esse tipo de pintura. Você vai poder ornamentar todas as outras peças nas quais já tenha aplicado qualquer outro tipo de policromia ou pátina. Vamos aprender a pintar as folhas, a vírgula, a tulipe e a roseta, a rosa mosqueta e a voluta. Para fazer o Bauri Malerai, vamos precisar do seguinte material. Pincéis da série 482, números 4, 6, 8, 10 e 12. E também de um pincel especial chamado Língua de Gato. É só solicitar nas boas casas do ramo que você encontra fácil. Tintas acrílicas para artesanato em várias cores ou tinta látex. Tecido em malha bem macio. Um copo com água. Riscos variados. Carbono e lápis. Como esta é uma técnica complementar, deve ser aplicada em cima da peça já pintada com outra técnica à sua escolha. O primeiro passo é passar o risco para a superfície usando papel carbono. Se quiser, você pode usar carbono amarelo que deixa contornos mais claros. A seguir, mostraremos na placa como se aplica esta técnica. Passe o lápis em cima dos riscos levemente com cuidado. Vá contornando o desenho. Embaixo está o decalque do desenho que você riscou. Você pode comprar pronto o risco em casas de artesanato ou em bancas de revistas, ou fazer antes o desenho e decalcar depois na peça a ser pintada. No manual deste vídeo curso, você encontra os riscos mais tradicionais do Bauer-Mallery. Aqui vamos fazer os desenhos nos quatro cantos da placa para facilitar a visualização. Vamos fazer também os detalhes separados para que você possa acompanhar melhor. A seguir, veremos como são pintados os desenhos riscados. Vamos aprender primeiro a pintar folhas. Molhe o pincel na tinta acrílica verde claro e pincele com delicadeza. Em seguida, pincele a parte de baixo com tinta verde em tom mais escuro. Do outro lado, faça um contorno com a tinta branca. É o que chamamos de luz do desenho. Nesta pintura, o escuro é a sombra e o branco é a luz. As pinceladas devem ser breves e suaves. Evite matizar muito. A seguir, vamos ver como é pintada a vírgula, também muito usada na pintura Bauer-Mallery. Margarete apoia o pincel na beirada e aperta um pouco. Puxa diminuindo a pressão, preenchendo a vírgula. Na última pincelada, ela molha o pincel na tinta verde e numa pontinha da tinta branca e pincela. Este é um desenho tão fácil que qualquer pessoa pode fazer. No final, ela contorna a pintura com tinta branca e embaixo com verde escuro. Em seguida, vamos pintar a tulipa pequena. Vamos pintá-la de azul. Comece usando somente a cor azul. Depois, use o azul com um pingo de branco. A pincelada é em forma de S. Pincele com suavidade até preencher todo o risco. A seguir, vamos pintar o meio. Primeiro, só usamos a cor azul. Depois, o azul com um pontinho de tinta branca. Embaixo é verde com um pontinho de branco. Com o pincel número 6, vamos fazer o contorno bem de leve, dando algumas pinceladas livres. Observe os detalhes. Molhe o pincel no azul e depois no branco. Sempre assim. Em seguida, vamos ver como são pintadas as gotas. A gota deve ser feita de uma só vez. Treine antes de fazer. Com o tempo, você adquire habilidade e nem vai precisar do risco. Você vai fazer direto e de uma só vez. Observe que são pequenas vírgulas parecendo gotas, que no desenho representam o orvalho. Podem ser pintadas de verde ou de azul. A característica desta pintura é a simplicidade e a delicadeza. Por isto, ela não deve ser muito matizada. O trabalho deve ser simples. E até mesmo uma criança pode fazer. Observe que todos os desenhos são em forma de vírgula. Veja a facilidade da pintura. É só uma questão de treino e você já pode pintar seus trabalhos, aplicando esta técnica tão apreciada em todo o mundo por sua beleza singela. O resultado é muito bonito. E esta é uma técnica que você pode aplicar em vários tipos de trabalhos. Em papel, caixas, tecidos, latão e muitos outros. E aí E aí E aí E aí Obrigado.